E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, primeiramente, eu quero mandar abraços. Quero mandar abraços para os meus amigos de São Paulo, que é o André e a Bruna de Jaú, São Paulo. Para o meu amigo Jonathan e também para a Bruna de José Bonifácio, também São Paulo. Para o meu amigo Cacá e para a Emiliana de Belo Horizonte. Para o meu amigo Márcio e sua esposa Roberta, também de Belo Horizonte. Agora, nós vamos começar a nossa receita. Hoje, nós vamos fazer o Mussolini de batatas com alho poró, que é uma maravilha. E ele vai ser acompanhado no próximo vídeo com um atum selado no gergelim, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Então, vamos à nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes desse Mussolini de batatas com alho poró. Então, pessoal, iniciando a nossa receita. Primeiramente, nós já deixamos preparadas aqui as batatas, já descascadas, já picadas. Agora, nós vamos cozinhar essa batata. Então, já deixei uma panela ao fogo com água. Então, nós vamos colocar as batatas para cozinhar. Então, vamos colocar todas as batatas aqui. Vamos colocar também sal, para já começar a dar sabor a nossa receita. Vamos misturar o tempero, o sal. E agora, nós vamos deixar aqui cozinhando durante uns 30 minutos. Aí, nós vamos ver o ponto do cozimento das nossas batatas. Então, vamos lá. Então, pessoal, enquanto as batatas estão cozinhando, nós já vamos refogar o nosso alho poró. Então, aqui na nossa frigideira, nós vamos acrescentar um pouco de manteiga. junto com essa manteiga, nós já vamos colocar cebola. A cebola aqui, ela está bem picadinha. Vamos misturar essa cebola aqui e vamos refogar essa cebola também. Junto com a cebola, nós já vamos colocar o nosso alho. Nosso alho bem picadinho. Vamos misturá-lo. Aqui já para transferir os sabores dos nossos ingredientes. Olha, pessoal, já vamos acrescentar aqui também o nosso alho poró. Ó, aqui eu piquei eles em, patiei eles em rodelas, bem fininha. Agora, nós vamos misturar os três ingredientes. E deixar murchar bem, para que quando as batatas estiverem cozidas, nós vamos levar esses temperos, essa cebola, esse alho poró, para o liquidificador também. Aí nós vamos fazer um creme. Então, vamos refogá-lo aqui e voltamos. Então, pessoal, observem como que já murchou a nossa cebola, o nosso alho poró. Então, agora, nós vamos apagar o fogo. Vamos reservar esses ingredientes, para quando a batata estiver cozida, levarmos ao liquidificador. Então, vamos reservar e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos, vamos ver o ponto do cozimento das nossas batatas. Abaixei o fogo. Vamos pegar uma batata. Ó, massinha, o ponto desejado. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos apagar o fogo. Vamos escorrer essa batata, a água dessa batata, e voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, já escorremos a água da batata. Observem que eu deixei um pouquinho de água da batata reservado, para dar a liga do nosso creme de batata. Então, vamos colocar as batatas no liquidificador. Ainda quente. Junto com as nossas batatas, nós já vamos colocar aquele refogado que nós fizemos de alho poró. E vamos colocar um pouco da nossa água, da água do cozimento. E vamos começar a bater o nosso creme. Vamos lá. Então, pessoal, o nosso creme está pronto. Observem como ele ficou fininho. Aqui nós gastamos 200 ml daquela água do cozimento. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, a gente volta continuando o preparo do nosso Mussolini. Vamos lá. Então, pessoal, panela ao fogo. Vamos transferir o nosso creme para a nossa panela. Olha que maravilha, pessoal. Já vamos colocar aqui manteiga, que vai dar uma cremosidade à nossa receita. Olha que maravilha. E já vamos misturar esses dois ingredientes. E sempre em fogo baixo para não deixar queimar, para não deixar dar rapa. Ok? E aqui, ó, nós vamos misturando até a manteiga derreter completamente. E já podemos começar a acrescentar o nosso creme de leite fresco. Ó, nós vamos acrescentando aos poucos e vamos mexendo para dar uma consistência, dar um sabor especial à nossa receita. como aqui o nosso creme ele já está bem bem lisinho, não é necessário usar um fuê. Podemos usar o nosso pão duro aqui mesmo. Então, vamos cozinhando essa batata aqui, esse creme de batata. vamos colocando o nosso creme de leite aos poucos até dar o ponto desejado. Ok? E sempre em fogo baixo. Então, vamos misturando, vamos já colocar mais um pouco do nosso creme de leite fresco. Ó, vamos mexendo. Aí, quando estiver no ponto, a gente volta. vamos lá. Então, pessoal, sempre mexendo. Agora, nós vamos acrescentar sal a gosto. Nós vamos colocar o sal. Uma pitada de pimenta branca moída. E vamos mexer. E já podemos acrescentar mais creme de leite. E vamos continuar mexendo. Vamos deixar ferventar aqui um pouquinho. Mas sempre mexendo para não deixar da rapinha na panela. já já podemos experimentar o ponto do sal. Ó, uma colherzinha. Hum, que maravilha! Vamos colocar mais uma pitadinha de sal. agora vamos mexer. Vamos colocar o restante do nosso creme de leite. Agora vamos mexer, agora até dar o ponto do creme que nós desejamos. ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado aqui uns 20, 25 minutos que nós estamos aqui mexendo, já reduziu bastante o nosso creme. Observem a consistência. Olha, é um creme, não é um purê. o nosso Mussolini. Agora nós vamos apagar o fogo e voltamos montando o nosso prato. Então vamos lá. Então pessoal, chegou aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Esse maravilhoso, cremoso Mussolini. Agora vamos degustar o nosso creme. Hum, um sabor maravilhoso, aveludado, um creme fino. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete e bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse Mussolini de alho poró é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete e essa receita é especial para o acompanhamento com atum que no próximo vídeo estaremos trazendo para você. Mas antes de terminarmos a nossa receita, deixe seu like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que isso é muito importante para a gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!